Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma série de vídeos pra mostrar pra vocês passo a passo de como você pode em casa aprender a fazer sua própria maquiagem. Esse vídeo vai ser exclusivo pra pessoas iniciantes que tem pele negra e morena, que tem dificuldade de acertar o tom da base, o tom do pó, do corretivo, como aplicar uma sombra. Então, parte dos conhecimentos que eu tive no Senac de auto maquiagem, e também da maquiagem social, entre outras, eu vou estar transmitindo pra vocês nessa série de vídeos explicativos pra que você possa também aí aprender a fazer a sua maquiagem e se sentir linda e bonita. Estão preparadas então? Então vamos lá começar o primeiro tutorial. Pessoal, nesse primeiro vídeo eu não posso deixar de falar sobre preparação de pele. Não adianta a melhor base, o melhor pó, a melhor sombra, a sombra mais colorida, mas se você não tiver um bom preparo da pele. Por quê? O preparo da pele é o que vai dar sustentação à sua maquiagem. Principalmente pra gente que tem pele negra e morena, que em maioria tem pele oleosa. Então é fundamental a preparação da pele pra que a gente tenha uma maquiagem que se sustente por mais tempo e etc. Vou mostrar pra vocês produtos que eu tenho, que eu uso e que vocês também podem adquirir. O primeiro passo, sempre quando a gente pensar em maquiagem, a gente precisa ter um produto chamado demaquilante. Isso é, fiz a minha maquiagem, saí de dia ou saí de noite, não importa. Vou remover a maquiagem? Eu uso demaquilante. Esse daqui é o da Dylos, ele é livre de óleo, gosto muito dele, preço médio a partir de 14, 15 reais. Outro produto que eu também uso, né, até porque quando eu já chego, já vou me demaquilar no banho, que eu gosto dessa coisa, é esse shampoo Johnson Chega de Lágrimas. A quem disse, Berenice, tem um shampoo também demaquilante muito bom, mas esse é ótimo porque ele remove bem, até mesmo aquelas máscaras para cílios à prova d'água, então ela tira bem mesmo. Então, produtos fundamentais que vocês precisam ter. Loção adstringente. A loção adstringente é uma loção que ela limpa profundamente a pele, removendo bem as sujeiras. Por mais que a gente limpe, sempre fica ainda lá encrustadinho na pele, sujeirices que a gente não consegue remover com sabonete, então a gente usa a loção adstringente para remover profundamente a pele. Como a loção vai fazer uma remoção muito profunda, então é natural a pele da gente ficar meio assim ardida, meio desnudada. Então, um outro produto que a gente precisa ter para devolver o pH, a neutralidade do nosso pH da pele, é essa loção tônica, que ela vem fechando os poros, entendeu? E isso ajuda bastante também na questão da produção da oleosidade. Então, a loção tônica é fundamental para a gente poder manter a nossa pele em dia. Terceira dica que não pode faltar no nosso é creme hidratante, óleo frio, isso é longe de olhos, para a gente hidratar a pele depois que faz a aplicação da loção tônica. Pele oleosa não significa que a pele seja hidratada. E quanto mais hidratada essa pele for, isso é, quanto mais deposição de água a pele tiver, mais bonita ela fica, mais viçosa ela fica, então ela vai perdendo um pouco de manchas, ela tem o seu tônus, a sua naturalidade e a sua tonalidade sempre em dia. Então, é importantíssimo hidratar a pele. E para a gente, mesmo tendo pele negra, é fundamental o uso do filtro solar. Ah, desculpa, eu acabei não falando do creme hidratante. Esse meu aqui é da Neutrodina, para pele oleosa, tá? Mas tem um da Natura, de uma linha verdinha, que ela é muito boa também, vocês podem adquirir. Esse daqui é meu filtro solar, que eu já falei para vocês em outro vídeo. Esse daqui é o da Vichy Capital Soleil, fator 50. O ideal do filtro solar é a gente usar ele tanto de dia quanto de noite. Mas, em geral, quando a gente vai fazer uma maquiagem durante o dia, a gente também usa filtro solar. Então, eu vou mostrar para vocês, no passo a passo, nesse momento, como preparar a sua pele para sair de dia ou de noite, antes de você começar a maquiagem em si. Então, vamos lá? A gente vai pegar um chumaço de algodão. E a gente vai pegar, primeiramente, o demaquilante. Tudo que for a maquiagem em si, a gente vai remover com o demaquilante. Ainda que você queira chegar em casa, que você queira já tomar seu banho, eu sugiro que, primeiro, para tirar bem tirado, a gente venha aqui, tire toda a maquiagem que tiver na pele. Porque a gente não deve dormir com a pele maquiada. Nesse momento, assim, eu não posso aparecer nua e crua no vídeo. Então, eu fiz só uma demarcação da minha sobrancelha e passei um batom rosado, cor de boca. Mas, olha, eu já quero mostrar para vocês que a minha pele está limpa. Eu já limpei a minha pele hoje, mas eu quero mostrar para vocês que só com o demaquilante, olha quanta sujeira saiu. Deixa eu ver se a câmera consegue focar. Saiu bastante sujeiríssimo. Agora, nós vamos pegar mais um chumaço de algodão. Nós vamos pegar a loção adstringente. Essa minha daqui é da Belvitar, mas você compra a loção adstringente que você quiser. Uma loção que eu usei antes dessa e gostei muito foi a da linha Cepsia, que é ótima para pele oleosa. Então, a gente vai, olha, aplicando a loção adstringente em toda a nossa pele. É muito gostoso, gente, fazer isso todos os dias. É importante que a loção adstringente não vá na área dos olhos. Eu, como sou uma pessoa teimosa, eu acabo deixando ir, mas não é para ir, tá? A gente vai até essa região aqui, porque a região dos olhos é uma região muito sensível. Então, a gente vai, olha, limpando na altura do queixo, descendo para o pescoço também. Agora, eu aproveito também, que enquanto a pele seca, eu faço uma massagem na pele do meu rosto. Ele também merece. E o Facebook está pulando. Ó. Já está com outro aspecto. Pego mais um chumaço de algodão e vou agora para a loção tônica. A loção tônica é aquela loção que vai botar o pH da minha pele em dia, que vai fechar os poros, que vai dar uma tonificada. E se vocês querem saber, se a gente consegue fazer esse exercício duas vezes por dia, de manhã e de noite, a gente tem uma pele bonita, rica, até quando a gente estiver com mais idade. Se eu tivesse descobrido isso antes, eu estava com uma pele um pouco melhor. O ideal é aplicar ele assim. Dando leves batidinhas para a penetração dele ser maior. Mas você pode também aplicar ele esfregando. Aproveitando, dando umas batidinhas aqui. O produto penetrar melhor na pele. Já aguarda secar. E agora a gente vai para o hidratante. A gente vai pegar um pouco de hidratante. Eu sempre coloco assim no dorso da mão. Eu coloco bem pouquinho mesmo. Hidrata bem. A pele nossa precisa ser bem hidratada. Então fazendo isso de dia, de manhã e de noite, a gente vai manter a nossa pele rica, aveludada e bonita por muito tempo. O filtro solar, na minha opinião, ele vai entrar depois que a gente passar o hidratante. O hidratante tem que ser um momento, assim, da gente fazer uma massagem na pele, produto penetrar bem. Por aquele dia estressante que a gente tem. Ou aquele momento que a gente precisa se ver no espelho. Olha. Olha a diferença já da minha pele. Só com isso aqui, se eu quiser, eu posso ir à luta. Eu já posso ir embora, viver a vida. Não vou passar o filtro solar neste momento, até porque já é noite. Mas se for dia, não dispense o filtro solar. Então, é isso. Esse é o primeiro vídeo de preparo de pele. Esse segue o Tralha 1. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.